Fala galera, aqui é o Valeu, o Stalier Blox, e hoje estamos aqui no Estatua de Defensa E nesse vídeo, galera, eu vou ensinar pra vocês como pegar um personagem 5 estrelas Sem precisar gastar muitas gemas, beleza? E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho para não perder o vídeo postado E deixa aquele like, mano, deixa o like que vai ajudar a gente demais Mano, aqui tem um personagem mega raro que a maioria das pessoas gostam bastante Cadê ele? Aqui, olha aqui, ó, 5 estrelinhas aqui, ó, pá E eu vou mostrar pra vocês como pegar ele aí com mais facilidade Aqui é uma conta antiga minha, não jogo, tem muito tempo nessa conta, mano Tem até uns personagens aqui, 4 estrelas, ó Só vou botar aqui pra... Só pra passar de nível aqui, ó, só pra evoluir Não, só pra alimentar ele, ó Aí vai completar a missão e a gente ganha mais gemas ainda, mano Aí tá vendo que só tem personagem, não tem um personagem 5 estrelas, mano 5 estrelas, não tem, não tem Vamos alimentar aqui, foi pro level 30 Dá pra dar uma tapeada, aí vai passar aqui e pegar a missão, né, claro Lá, completou a missão aqui, ó Já ganha porque ficou assim, mano Eu não quero ficar assim, não Fecha isso, meu garoto Você não vai ficar atrapalhando meu vídeo, ó Mano, e como essa conta é antiga Eu acho que os códigos novos e os códigos antigos vai funcionar, né Vamos colocar aqui um por um Vou começar com o código mais novo que é esse aqui, ó Codeo Big Team Não foi? Codeo tá certo aqui, né, galera Codeo, Codeo É flig, né, flig, né, big não, mano Coloquei B aqui sem querer É flig, aí, mano Flig Team Próximo código vai ser esse aqui de Listento The Music 132 Sei o que sempre é Listento 32 132 Listento The Music Atira o E Perfegou, já Vou colocar o próximo código é esse aqui, ó How are you You Today My Friend Beleza? Vai ativando aí também se você não ativou Vou colocar aqui todos Coloca todos Agora só os antigos aqui, galera X, flame For God Colocando aqui todos Fui Sub Mó Lembrando que a letra maiúscula Todos os códigos funcionam, beleza? To Full É isso mesmo, to F Ju 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 Não Ju Li Up Update Isso Ativei todos os códigos Tem mil gemas aqui, mano 1.300 Nossa, mano Nossa, vai ser muito bom, mano Muito bom E a galera, a conta level baixa, não sei o que Não, não, mano Não importa Não importa o seu level, mano Sempre tem um truque, beleza? Ó, vamos lá O truque começa como? Ó, você vai fazer o que? Não vai deixar nada Beleza? Nada equipado Tem bastante espaço E vai roletar Laguna de 10 Logo no começo aqui, ó Roleta Laguna de 10 Beleza? Vai com calma Não precisa ter É... Pressa, mano Não precisa ter pressa Vai na calma ali, ó A gente tem que mudar o patamar Começar pegando ultra raro, mano A gente tem que começar pegando ultra raro Se for só raro aqui, ó Na de 10 já for raro Mano, já tá Já tá feio o negócio Beleza? Se for só raro Já tá feio o negócio Eu vou fazer duas situações Uma que pode funcionar E outra que não pode Mano, esse método O jogo tem que ajudar a gente Mano, olha isso, ó Aqui, ó Se, mano Se vir só raro aqui Ferrou, mano Ferrou, ferrou de vez Ferrou muito Tem que vir, mano Tem que vir ultra raro Passou pra ultra raro A gente consegue pegar o mega raro Com muita... Aê, garoto Vamos nessa Vamos passando aqui, ó Beleza Beleza, perfeito Perfeito Foi isso Aí Agora vamos focar aqui, ó Até o final Isso, meu garoto Sempre que vir ultra raro É a chance de vir mega raro, mano Ó Veio raro Vamos novamente Eu quero ultra raro Ultra raro Se vir ultra raro, mano A chance é muito boa Muitíssima boa, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mano, tá vindo muito raro, mano Eu quero ultra raro Isso, meu garoto Agora vem Agora é a nossa chance, mano Nossa chance Vai Vem, vem, vem Não, mano Vem o ultra raro E depois Vem o mega raro logo de cara, vai Isso Não, mano Vem o ultra raro E depois vem o mega raro, mano Que é pra gente ficar feliz Eu vou invocar um de... Mano, eu vou invocar outra de 10 Não era pra me fazer isso Não era pra me invocar outra de 10 Tô invocando aqui Não sei porquê Vou ter que ter espaço, né, mano Vou até levar essa aqui, ó Engraçado, velho Que engraçado, mano Entrei na conta depois de muito tempo E tem vários personagens daquela ali, mano Dessa... É o Nasa aí, ó Tá um jogo aí diferente Tem vários personagens daquela, mano Vai entender, né Completei aqui Vamos concluir logo Mano, que demora Vamos lá Agora é a nossa hora, galera Eu vou invocar outra de 10 Uma de 50 Aí vai ficar faltando outra de 50, certo? Agora vem uma de 10 aqui, ó Perfeito Mano, a nossa chance é agora, galera Nossa chance é agora E assim, mano Os códigos tá dando muitas gemas, mano Muitas gemas mesmo E eu preciso acertar esse bug, mano Eu preciso pegar esse mega raro aqui, mano Se eu não pegar, mano Ó, ó Isso Isso Acho que é agora Não, mano Mano, a sequência foi naquela hora Vem, vem, mano Sério Tô com muita... Mano Vamos ver se vai vir aqui agora Vai Vai Tá vindo muito raro, mano Muito raro mesmo Quando vem... Mano, tem que vir logo mega raro, mano E aí, não é tão simples, mano Aê, poxa Aê, mano Pegamos o Luffy, mano Olha isso Aê, mano Eu sabia que a gente ia conseguir, galera Eu sabia que a gente ia conseguir, mano Sério Eu sabia que a gente ia conseguir Ele já fica bugadinho aqui, mano Olha isso Olha isso, mano Sério Olha isso, galera Nossa, mano Valeu muito a pena, mano Muito a pena mesmo Caraca, mano Pegou logo um quilo, ó Luffy 4 formulário Olha isso Ainda tem mais personagem, eu acho, hein Mano Eu sabia que a gente ia pegar esses 5 estrelas Porque assim, galera Sempre que a gente for coletar de 10 A chance é muito alta, mano Porque a gente ganha um personagem a mais E desse personagem a mais É o que vai fazer a diferença Pra gente poder pegar um personagem bom, entendeu Eu pegaria com menos Com menos até Mas bugou ali, mano Bugou ali o meu feed lá, velho Eu tava pegando só Normal, raro, mano Eu tava pegando raro Quando foi vir um outro raro que veio 2 Aí eu fiquei animado, mano Só que depois não veio Aí eu fiquei sem entender nada, mano Sério Fiquei muito sem entender nada, mano Galera Sempre que vocês Vão equipar ele aqui, ó Já que tá dando uma demoradazinha Ele não demorava assim, não, mano Olha como ele é, ó Que isso, mano Da hora, velho Muito bom Muito bom E ele não é tão simples de pegar, não, mano Ó Não é tão simples de pegar, não Aqui já ele é elevado, eu acho, né Aqui ele já é um nível a mais, mano Caraca Aqui, ó, galera, ó Sempre quando você for pegar um mega raro Você invoca o primeiro de 10 O primeiro de 10, mano Invoca o primeiro de 10 Ah, por que tá bugando aqui, mano? Não é pra bugar aqui, não Tá bugando aqui porque quer Olha, segunda coisa aqui Dos personagens aqui, ó Ó Tô dizendo Muita gente de cima, mano E assim, galera Não era pra, é Sempre que for pegar Pega o primeiro de 10, mano Pega o primeiro de 10 E foca, mano E foca Em pegar o ultra raro Como você vê ali que tá pegando muito ultra raro Você continua Se pegar pouco, você pega uns 2 ou 3 aí de 50 E depois pega outro de 10 Pra você poder pegar um mega raro top Olha esse mega raro, mano Olha esse mega raro Que perfeito, cara Sério, muito bom mesmo, mano E eu peguei logo agora E, mano, corre lá Corre lá que ele está na loja ainda, beleza? Esse mega raro está na loja ainda Então é isso, mano Muito obrigado que assistiu até aqui Se você não é inscrito, já se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder no vídeo postado Deixa o seu like E não se esqueça, mano Não se esqueça De deixar o comentário aí embaixo O que você achou Desse novo bug, beleza, mano? Ficou muito bom mesmo E a gente conseguiu aqui O roof do quarto formulário É isso Valeu, galera Até o próximo vídeo É nóis, mano Tamo juntasso, mano E ele está na loja ainda Então já corre lá, galera Já corre lá que ele está na loja Então é isso Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E fui! Tchau Tchau